Pilotar na cidade de dia ou de noite? Quais são as principais diferenças? No último episódio falamos como se preparar para a pilotagem noturna e nesse vamos entender as principais diferenças entre pilotar na cidade durante o dia ou a noite. A visibilidade é completamente diferente, durante o dia eu enxergo muito além, consigo identificar qualquer perigo. Já à noite reduz bastante o meu campo de visão, eu consigo enxergar até onde vai o farol da motocicleta, então a velocidade tem que ser muito mais baixa. Aquela distância eu preciso ter a segurança de parar qualquer animal que atravesse a pista, um buraco, um carro no cruzamento, então vai mais devagar. E aí vale você estar com a viseira nova, viseira limpa, uma viseira riscada suja, vai diminuir ainda mais esse campo de visão. E lembra de não alterar o farol da sua motocicleta, o farol original é o melhor aí que foi projetado para melhorar a sua segurança durante a noite. E é muito mais difícil visualizar qualquer obstáculo na sua frente durante a noite. A lombada que já está um pouco apagada, às vezes ela vai surgir na sua frente, quantas vezes a gente não pula sem perceber um buraco também. Então vale redobrar a tensão e mais uma vez, vai mais devagar. Antes de sair, fique sempre de olho nos faróis, piscas e evite pilotar em trechos perigosos, principalmente na chuva. E à noite você já sabe, as surpresas podem ser ainda mais perigosas. E vale a pena a gente escolher um trajeto mais seguro. Muitas vezes a gente quer ganhar tempo, faz aquele caminho mais curto, mas as ruas são perigosas, mal iluminadas, mal sinalizadas. Nossa segurança não tem preço, então mesmo que demore um pouquinho mais, busque uma rua mais larga, bem sinalizada e principalmente mais iluminada. Vai aumentar seu campo de visão e a sua segurança. Não basta a gente só checar a iluminação da nossa motocicleta, a gente tem que saber que outros veículos podem apresentar falha na iluminação ou na sinalização. Então a gente tem que andar muito mais atento, observando todos os veículos à nossa volta. Tomando esses cuidados básicos, pilotar na cidade em qualquer horário fica muito mais seguro e fácil. E você, tem alguma dica? Compartilhe com a gente nos comentários.